Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Aqui Marcelo da Criar e Design e pessoal, estou fazendo esse vídeo com muita alegria no meu coração para dizer para todos vocês que a Criar e Design está voltando com tutoriais fantásticos. Então fique ligadinho, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber aí todas as atualizações, tudo aquilo que for publicado, beleza? E pessoal, quero ouvi-los e lê-los. Acho que é mais fácil ler, né pessoal? Então deixe nos comentários aqui embaixo desses vídeos quais são suas dúvidas, o que você mais deseja aprender, seja Photoshop ou Illustrator, se vocês querem um vídeo mais básico ou algo mais avançado, tá bom? Então pessoal, é isso aí, nós estamos de volta. Vou publicar tutoriais bem bacana para vocês e gostaria de saber o que vocês gostariam de aprender, o que vocês querem saber. E é isso aí, espero que esse seja um canal muito bacana e que possa ajudar aí todos vocês, tá bom? Assim como vocês me ajudam também, sempre dando um likezinho, se inscrevendo no canal e é isso aí. Beijo grande, até a próxima. Valeu!